O tempo é tão bom Que é assim, calma como sempre Os olhos piscaram de frente E o sonho E as relações assim Não precisa quando é Colocando esse peito e seguindo Não tem que Não tem que De amor e de Deus Às vezes é louco Não tem que Não tem que Eu tô tão contato É um Michael Qual se torna claro Tem que tirar novo Quando tu tá junto Tudo se torna claro Republican Funcaticamente pareci Coração do descobriu Pegue o seu carro Música 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 Música